Um homem que estava foragido da justiça por violência doméstica no interior de São Paulo foi preso pela polícia rodoviária na MGC 146 lá em Poço de Caldas. Polícia nele, vai! Segundo a Polícia Militar de Poços de Caldas, o suspeito de 48 anos foi preso na rodovia MGC 146 durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária. Eles deram ordem de parada a um veículo modelo Fiat Uno. Ainda de acordo com os policiais, um dos ocupantes tentou passar o nome errado na tentativa de se livrar da abordagem, mas não deu certo não, porque os militares foram até o sistema informatizado, fizeram a consulta e viram que ele é natural de Ituaçu, no estado da Bahia, e que contra o homem havia um mandado de prisão expedido em Campinas, no interior de São Paulo, por violência doméstica. O que aconteceu com ele? Foi preso em flagrante e levado até a delegacia da cidade. O que você vai acompanhando aqui é, a polícia mineira não brinca, falo pra você, polícia aqui não tem conversa não. O único problema é que eu falei, a justiça nossa, ela é falha demais. Já ouviu falar que tem gente que é preso? Teve um rapaz até, ficou até, foi muito divulgado que ele foi preso e não era ele que era pra ser preso. Você tá lembrado do caso, velho? O cara que foi preso?